Essa aqui é a praça antiga de Maricá, o centro de Maricá é aqui, que rola aqui. Então galera, tem um papo a conversar com vocês a respeito do canal. O canal vai ter uma repaginada. Tá mudando aí o nome, vocês já viram aí que agora é um outro nome, né? White Can. Já dá nome aqui. Ai amor, olha lá no amor. Esse aqui já é um tempinho já, né? Porque é 25 anos. Acho que é. 25 anos, olha que mulher linda. Mas como eu estava dizendo, galera, o canal está tendo uma mudança aí. Então mudança para melhor. Vai se chamar White Can, tá? Por que White Can e não mais Oficina Prepe? Pensa aí um pouquinho. Ah, tá linda, mano. Você tá linda hoje. Oficina, sentado na cadeira do mato, toda impudida. E eu levei para o acampamento, né? E na verdade ela não estava com sono, na verdade eu estava querendo fazer isso daí, galera. Companhia do pai. Tá rolando a resenha para o lado de lá. O Ficizinho tá esquentando um rango ali, né, Mac? Um rangozinho aqui no fogão Maverick. Vocês sabem Maverick, né? O nosso amigo lá do... O outro canal de Kombi, né? Olha lá. Tem uma hora que ele ronca aqui, ó. Não tá na hora ainda não. Amor, nós estamos indo para onde agora? É, pra onde nós estamos indo? É, acampar. Ah, não vamos acampar, né? É. Primeiro campo, roots, da Dona Mac. É isso aí. Beleza? Tá bom então, vamos lá. Partiu. É isso aí. Eu will be the one, I will be the one. I will be the one, I will be the one. Então galera, eu não sei né, as pessoas vão entender o que isso significa né Essa aqui foi do seu vídeo cara, pode crer, os primeiros vídeos, foi o que eu fiz Pô cara, serve pra tudo cara, tu pendura aqui na camisa, tu pendura em tudo quanto é canto De novo você? Entendeu? Eu tô falando isso aqui O cara Que horas que tá indo? São 8h53 8h53, né? Nossa família agora tá indo pro ENGB, certo? Sim Vamos lá Será que tá escuro aqui? Vamos ver Olha só Vamos lá 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 Isso aqui é uma novidade, falaram pra mim que ajuda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí É isso aí Pegou a piaçava e enfiou na coluna Vou lavar tua faca, valeu Vamos lá Vamos lá Só o seguinte, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é um bocate do cara O cara corta mais que os mesmos da oficina Puta que pariu Johnny Oi Te amo É Olha que não sei o que aconteceu Que você me deu seu roço, você tá vazio, cara Aqui ainda tem um bocate do cara Vê se presta Olha que beleza Davi Oi Traz o canivete aí, por favor Tem canivete aqui, vô Não, mas bota aí mais pra galera Trai Oi, Mac Vem, quer? Você soca aí? Vai Vai na fé aí, mano Quem vai? Aqui, ó Quem vai, quem vai, quem vai? Faca do Atila Caralho, mano Quem vai, quem vai, quem vai? Conha Boa, não Vamos cá que eu quero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa deu com medo dela que eu ainda não faço É nossa própria criação Serão notizeteiras Talvez o mundo não dá escuro Obrigado Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração E aí, descobriram o que me incomoda no nome da Oficina Prepper? Então galera, o canal não estava produzindo aquilo que o nome condiz Então de vez eu adequar o conteúdo ao nome E eu fiz o contrário Mudei o nome pra se adequar ao conteúdo que eu tô sempre mostrando pra vocês Então a partir de hoje Então a partir de hoje O nome do canal mudou E será o Wide Camp Beleza? É aqui na área Se derrubar é penalti As pinhas princesas aqui Dá um sorriso, tá? Fui Fui Tchau 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 Tchau